Olá, pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Como é que tá aí de quarentena? Ainda estão quarentenando? Ainda estão conseguindo ficar em casa? Conseguiram ficar em casa? Como é que tá aí a vida de vocês? Aqui em casa nós estamos de quarentena, hoje é o nosso 15º dia. Eu tô sem sair de casa tem 15 dias, gente, acredita em mim. Já tô ficando nervosa. Mas o nosso tema de hoje é Top 10 Classic Blue. Pra quem não sabe, existe um instituto chamado Pantone, e todo ano esse instituto elege as cores que serão tendência do ano. E dentre essas cores que serão tendência, ele escolhe uma cor que será a cor do ano, né? E a cor escolhida por esse instituto, geralmente, realmente, geralmente, realmente, bom, enfim, vira tendência, né? Se não era, vira modinha. Todo mundo lança coleção com a cor, as marcas de esmalte lançam esmalte com a cor, e a coleção acaba que dá uma bombada porque o instituto escolheu a cor. E é a cor desse ano, 2020, é o Classic Blue, que é o azul clássico, né? Nem muito claro, nem muito escuro, nem muito arrocheado, aquele azul tradicional, classicão lá, pá, que a gente conhece, tá? Tipo esse que eu tô nas unhas agora. E eu trouxe aqui pra vocês dez opções dentre os meus esmaltes que são da cor, Classic Blue, ou lembram muito a cor, chegam muito próximos a cor, e são esmaltes bons, que são esmaltes que ainda são encontrados, esmaltes que ainda estão aí, né? Pra serem vendidos, tá joia? Então, eu vou mostrar pra vocês, antes de tudo, não sei se vocês estão curiosos, mas a unha que eu tô, o esmalte tá aqui, é um desses que eu vou mostrar pra vocês, e por cima, eu usei esse glitter aqui, se chama Modern Art, da marca Penelope Luz, é uma marca artesanal, e se eu não me engano, esse glitter já saiu de linha, então, infelizmente, não dá pra vocês procurarem, mas a Penelope Luz tem muitos toppers legais, muitos glitters legais, então, se vocês quiserem dar uma olhadinha na loja, eu vou deixar o link da lojinha dela aqui embaixo, e lá na SOS, que é parceira aqui do canal, também tem Penelope Luz, então, deem uma passadinha lá na loja, que vocês acham muitas cores e coberturas lindas, lá na SOS Esmaltólatras, dessa marca e de outras marcas artesanais também, que lá vende, tá? Então, vamos mostrar, primeiro eu vou mostrar as três cores que mais chegam próximo ao Classic Blue, que eu tenho aqui na minha coleção e que eu gosto da fórmula do esmalte, tá? Primeiro, essa aqui, inclusive é de uma coleção da Pantone, da Estúdio 35, é uma coleção, se não me engano, é de 2017, essa aqui, se eu não me engano, é 2017, foi a primeira coleção que a Estúdio 35 fez das cores da Pantone, todos os anos eles lançam uma coleção com os esmaltes que são tendência da Pantone, e esse aqui se chama Hello Blue Sky, que é um azul que não é um azul celeste, tá? Apesar do nome ser Blue Sky, não é um azul celeste, é um azul bem mais escuro, né, do que o azul celeste, é um azul vibrante na medida, e é um azul clássico, né, um tom de azul clássico, um tom de azul navy, né, um azul bem classicão, assim, bem bonito, cobre duas camadas, muito bom esse esmalte, gosto muito da Estúdio 35. Outro que eu trouxe aqui é o Ler um Bom Livro, é da coleção de Inverno da Vult do ano passado, 2019, eu fiz resenha dessa coleção aqui, desculpa o meu vizinho, gente, eu fiz resenha dessa coleção aqui, vou deixar aqui em cima pra vocês nos cards, a resenha, mostrei aplicando, e esse esmalte é muito bom, cobre com duas camadas, excelente cobertura, excelente secagem, brilho lindo, tá? Um dos meus favoritos de farmácia e perfumaria dos que estão aqui. Depois esse aqui, que é o que eu estou nas unhas, que é da Bourjois, é uma marca francesa, infelizmente eu não sei mais onde que compra Bourjois aqui, eu comprava Bourjois aqui na minha cidade, na loja da Raco, tinha sempre, tinha com facilidade, tinha variedade de cor, mas a Raco parou de trabalhar com Bourjois, e eu não compro mais Bourjois faz muito tempo. Eu me lembro que na época cosméticos vendia, inclusive eu andei pesquisando alguns lá pra comprar, acabei não comprando, porque estava muito caro, mas enfim, a época cosméticos vende Bourjois, se você se apaixonar pela cor, pode procurar lá, tá? O nome desse aqui é In The Navy. Eu deixo todos os nomes aqui na ordem que eu estou mostrando, tá gente? No bloco de informações aqui. Tá? É um azul bem bonito, um azul, não é marinho, né? É o clássico mesmo, é um navy blue, que é um tom de azul bem clássico, bem bonito, assim, vibrante na medida certa, tá vendo? Não é muito claro, nem é escuro, é um azul que você sabe que é azul, que você vê que é azul, aquele estilo bem clássico de azul, assim, bem lindo, bem bonito, tá? É o que eu estou usando. Agora eu vou mostrar pra vocês o tom de azul, que é o que eu mais gosto, eu já fiz vídeo aqui, inclusive, sobre alguns desses esmaltes, eu estou repetindo, eu vou botar aqui em cima o vídeo dos meus azuis favoritos, pra vocês verem depois se quiserem, mas eu vou mostrar aqui quatro cores que são escuras o suficiente pra entrar no Classic Blue, tá? Mas que tem um pouquinho mais de roxo do que um Classic Blue teria, no caso, esses aqui. Então, esses quatro que eu vou mostrar, eles são escuros o suficiente, ou seja, mata a vontade, mas eles têm um pouquinho mais de roxo na fórmula, que é o tipo de azul que eu prefiro, que a minha tendência de comprar mais é esse tipo de azul arrocheado, com um pouquinho de azul, tá? Esse aqui é o Kate, é da Wacha, é uma marca de esmaltes artesanais também, vou deixar o site da Wacha aqui embaixo, e lá na SOS também vende Wacha, então, se vocês quiserem, pode procurar lá, tá? Ele é um azul um pouquinho de roxo, bem, bem vibrante, e ele tem aquele efeito areia líquida, sabe? Ele fica aquela texturinha na unha, então, quem não gosta de textura, corra dele, tá? Mas ele é lindo demais, ele é muito vibrante nas unhas, e ele tem aquela texturinha de glitter, né? Nas unhas. E aquele brilhozinho, que a alta concentração de glitter dá, então, ele fica muito, muito lindo nas unhas, eu sou apaixonada por esse esmalte. Eu tive que procurar muito até achar, porque na loja da Wacha não tinha, na época que eu quis ele, na época que eu procurei, eu tive que fazer uma compra numa outra loja, só por causa dele, eu pedi ele lá na Esmalte Bonito, porque não tinha na Wacha, não tinha na SOS, eu pedi lá na Esmalte Bonito, só por causa dele, eu queria muito, muito, muito essa cor. Acabei comprando outras coisas, pra compensar o frete, lógico, né? Mas eu gosto muito dessa cor, amo esse esmalte, amo o esmalte texturizado, né? Então, super valeu a pena pra mim. Outro que é muito lindo, é o Solto do Ouvidos, é um azul muito lindo, cobre em uma camada esse esmalte, gente, ele é maravilhoso, maravilhoso, essa coleção da minha é toda linda, e eu amei, amo esse aqui, inclusive eu tenho dois dele, porque pra não ficar sem, eu comprei um de estoque, pra deixar aqui guardado, tá? Ele ainda não sumiu das prateleiras, eu ainda acho essa coleção aqui na minha cidade, então se eu acho aqui, você vai achar também, porque aqui é o fim do mundo, o começo, tá? Outra cor que eu trouxe pra vocês, é o 490 Urban, da Revlon, esse aqui eu comprei na Drogazil, tá? Ele é um azul também muito bonito, fechado, com um pouco de roxo, e um pouco mais escuro, do que o Solto do Ouvidos, da Risqué, claro, também um pouco mais caro, né? Quer dizer, bem mais caro, mas, enfim, é um azul bonito, se você gosta de azul como eu, que sou a doida do azul, vale a pena ter na coleção, um esmalte bem bonito, tá? Acabamento bem legal, bem brilhante, qualidade Revlon, que a gente conhece, né? Um Baratex, que também é um azul um pouco mais escuro, e arrocheado, é esse aqui, azul marinho, esse aqui é Baratex mesmo, é R$1,50, R$2,00, de Balai, esmalte de Balai, né? Guga, é muito bom, esse esmalte, eu gostei bastante, tá? Bem bonito, o azul, o tom de azul dele, e eu gostei bastante da marca, por ser uma marca baratinha, né? Não é hipoalergênico, infelizmente, os outros aqui, todos que eu mostrei, são, aliás, acho que o Estúdio 35 também não é, mas os outros, todos eles são hipoalergênicos, tá? Agora, o Guga não é hipoalergênico, mas é baratinho, e é uma marca bem digna, tá? Tem cores bem bonitas, assim, tem uns glitters bem bonitinhos, eu gostei bastante dos glitters deles, começou a vender aqui em Porto Seguro tem pouco tempo, então eu comprei alguns para fazer aquele vídeo de marca nova, vou mostrar para vocês um pouquinho mais para frente, tá? Então, Guga, azul marinho, bem lindo, tá? E depois eu trouxe uns azuis mais acinzentados, que também é uma categoria de azul que eu gosto bastante, azul acinzentado, azul com um pouquinho de cinza, eu não costumo usar muito assim, azul puro, como esses aqui, tá? Como esses aqui, eu costumo gostar assim, do azul com um pouquinho mais de cinza, um pouquinho mais de roxo, como eu já falei para vocês, então, trouxe aqui uns azuis acinzentados, que são um pouco mais escuros do que o Classic Blue, vocês podem ver, tem um pouquinho mais de cinza, são azuis um pouco mais sóbrios, mas se você quer ficar dentro da tendência do Classic Blue, mas não quer deixar de ser sóbria, não quer deixar de ser clássica nas suas escolhas, então, você pode se jogar nesses aqui, que eu vou mostrar agora, tá? O primeiro é o Cote d'Azur, que é da Panvel, espero que seja assim que fala o nome, tá? É da Panvel, da linha tradicional deles, não é edição limitada, é da linha regular da marca, eu gosto bastante dos esmaltes da Panvel, infelizmente eles só são achados no sul, né? Mas é uma marca bem legal, os esmaltes são baratinhos, e tem uma qualidade muito boa, pigmentação ótima, secagem boa, tá? E eles têm uma linha hipoalergênica, que tem a tampinha azul, que também tem as mesmas cores, o meu é da linha tradicional, não é a linha hipoalergênica, mas eu acredito que ele exista também na linha hipoalergênica, porque essa cor aqui é sucesso da marca, e esse aqui, o Congo, que é um chumbo fosco, eu acho que são os maiores, os mais vendidos da marca, pelo menos eram na época que eu morei lá no sul, e toda vez que o meu esposo vai para o sul, eu peço para ele trazer esmalte para mim da Panvel, da última vez ele trouxe esse, então, azul bem bonito, acinzentado, bem escuro. Outro que é mais facinho de achar, é o Índigo, da Anitta, é um azul também bem bonito, bem fechado, um azul marinho, eu diria, bem classicão assim, fechado, lindo, lindo, lindo demais, eu gosto muito da qualidade da Anitta, esse esmalte é muito bonito, bem brilhante também, tá? E outro, é facinho de achar, eu acredito que a Bela Brasil tem uma distribuição muito boa, e se vocês não acharem, tem lá nesse esmaltólatras, esse meu veio de lá, inclusive, porque essa cor aqui eu não achava em lugar nenhum, então, Bela Brasil, que é, esse aqui é Five Free, tá? E o nome dele é Blue Grey, como vocês podem ver, ele tem um toque, né, de acinzentado, é um azul com um toque de acinzentado, e também é areia líquida, tá vendo? Liquid Sand, também é texturizadinho, então, se você não gosta de textura, esse esmalte não é pra você, tá? Mas ele fica aquela texturinha que eu amo, aquele brilho de glitter que eu amo, nas unhas, que eu sou apaixonada, e dura horrores, 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 tá? Então, pessoal, essas foram as minhas dez sugestões, nas cores, espero que vocês tenham gostado, o pessoal tava me pedindo bastante, as sugestões de esmaltes, classic blue, então, eu trouxe a pedidos, e eu espero que vocês tenham gostado das minhas sugestões, se vocês têm algum deles, e já usaram, quiserem comentar o que acharam, pode deixar aqui embaixo pra mim, se vocês tiverem sugestão também de outro top 10, outros tons que vocês queiram ver, pode deixar aqui embaixo pra mim, que eu vou gostar muito, e é isso, que eu tinha pra hoje, muito obrigada pela companhia, se você gostou do vídeo, deixa o seu joinha, se inscreva no canal, se ainda não for inscrito, divulga o meu vídeo pras pessoas que você conhece, que gostam do tema, tá bom? Um beijinho, tchau, tchau!